Dificilmente um grande artista já começa com tudo e faz uma grande estreia. Normalmente leva alguns anos até que o artista possa evoluir e mostrar tudo que sabe. Mas alguns iluminados são a exceção da regra e estreiam com álbuns que são verdadeiras obras-primas. Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Sex Pistols, Van Halen, Guns N' Roses, Oasis são alguns exemplos de bandas que já chegaram quebrando tudo, humilhando a concorrência e mostrando que, para sobreviver, os outros terão que melhorar o nível. Quem teve uma estreia dessas hoje foi o Paulo Figueiredo, que substituiu o Adriles no Morning Show e já atropelou, deu ré e atropelou mais 50 vezes quem se meteu a falar besteira na frente dele. E a vítima do Paulo? Ninguém mais, ninguém menos que Guga Nublar. Hoje no Morning Show, o filho da vovó Mafalda, do jornalismo e do blê do cascão, Guga Nublar, levou uma surra do estreante Paulo Figueiredo. Não foi só em um assunto, mas em vários. Porém, um trecho aqui, em que Paulo Figueiredo fala sobre o desrespeito do STF, que a Constituição e a perseguição do Supremo aos conservadores mostram o abismo da diferença entre os dois. Paulo, com você, vai. De onde está a questão desse negócio? Vou ler pra você, eu vou responder a sua pergunta lendo o que o Thomas Jefferson, que deve ser um bolsonarista, interventor militar, disse assim, ó. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboi-la, a instruir um novo governo, baseando-se em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente pra realizar-lhe a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. E assim sendo, toda a experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer enquanto os males são suportáveis do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiãs para a sua futura segurança. E aí eu não sei, o que acabou acontecendo foi uma intervenção que acabou virando militar. Só pra você saber, Guga, as democracias modernas nascem de uma intervenção. Porque quando os governos se tornam tirânicos, não existe esse negócio de você virar absolutamente pra todo sempre e falar amém. As instituições se corrompem. E hoje, o que nós vivemos no Brasil, inquestionavelmente, é uma corrupção das nossas instituições. Eu, como Thomas Jefferson, respondendo a sua pergunta, enquanto for suportável, acho que nós devemos manter até o limite das nossas capacidades, as nossas instituições funcionando. Até porque, ora, seria até um desserviço ao que o meu avô fez de devolver o poder ao civis pacificamente, justamente pra que as instituições brasileiras funcionassem. Sempre disse, acredito nas democracias liberais pro futuro do Brasil. Eu continuo também acreditando nas democracias liberais pro futuro do Brasil. Agora, pra que elas continuem funcionando, nós precisamos que as nossas autoridades, essas aí, que acham que podem tudo, respeitem os seus limites constitucionais. Caso contrário, se tornará insuportável. Respeito. Botar o Paulo Figueiredo e o Guga Noblar no mesmo programa é como colocar Al Patino e Tiririca no mesmo filme. Aqui, Paulo explica de maneira muito técnica como a intervenção militar pode ser, sim, um instrumento da democracia, previsto na Constituição. Isso logo depois do Guga fazer o que sempre fez, espalhar desinformação e tentar criar espantários. A aula que Figueiredo deu sobre o assunto conseguiu o que parecia impossível, calar a boca do Guga. Antes, ele sempre ficava fazendo caras e bocas ou emitindo sons infantis enquanto Adriles falava. Agora, Guga parece que ficou em choque porque, pela primeira vez, ele teve a dimensão da farsa que ele é. Acontece quando a gente encontra alguém muito mais preparado do que a gente. Pior ainda quando esse cara mais preparado está enfrentando a gente. Guga deve ter pensado. Caraca, eu devia ter estudado, lido mais livros, aprendido a falar. Não, brincadeira. A gente sabe que o Guga não pensa. Ele ficou num choque tão profundo que só reagiu à surra bem depois e no Twitter, quando já não podia ser humilhado por Figueiredo. Apenas hoje tem Carluxo, Felipe, Sombra do Bolsonaro Barros, véio da Havan e Paulo Figueiredo me atacando ou retuitando ataques nas redes. Tô me sentindo o terror dos bolsominions. Clássico Guga Noblar. Despeito, falta de noção e ainda sai cantando vitória. Ou seja, o cérebro dele voltou a funcionar normalmente, ainda bem. Porque durante o programa ele parecia ter sofrido morte cerebral. Guga, espero que você já tenha se recuperado e que sua mãe tenha investido pelo menos um pouco dos 33 milhões desviados do Incra em Mertiolati e Bandedi. Desejo rápida recuperação. Afinal, amanhã tem mais. E hoje foi só o primeiro dia do Paulo Figueiredo. Força, Guga. Você vai precisar. Porque a gente sabe hoje que a genitália se forma com 10 meses de gestação e o cérebro com 20 semanas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos.